Basta parar por alguns minutos em um ambiente público para começar a observar. Os quilinhos a mais estão por toda parte. A obesidade já está sendo tratada como o mal do século por especialistas em todo o mundo. O aumento da obesidade a gente não pode atribuir um fator somente, vamos falar, é a alimentação que está errada. A gente tem que entender que a obesidade hoje em dia é considerada uma doença. E ela é uma doença multifatorial. Então ela é uma doença que depende também, sim, da alimentação, mas não só da alimentação, como do metabolismo. Cada pessoa tem um metabolismo diferente, tem um mecanismo que o organismo faz a compensação dos alimentos, a absorção dos alimentos. Tem o fator hormonal, às vezes tem hormônios alterados que precisam ser corrigidos. Tem também o fator genético, ou seja, tem pessoas obesas, vamos supor, um casal de obesos, que ambos os pais são obesos, a chance da criança ser obesa é em torno de 80%. Mas entre os vários fatores que contribuem para a situação atual de obesidade no país, não se pode negar a forte influência da alimentação. Fast food e diversas comidas saborosas, sim, mas também altamente gordurosas e calóricas, são um grande problema. Junte a isso, uma radical mudança no estilo de vida. Um estudo feito num país sério, a Inglaterra, um estudo sério, onde eles mostraram que depois do lançamento do telefone sem fio aumentou a obesidade na Inglaterra. Ou seja, a pessoa tem que levantar, teria que levantar para atender o telefone, só esse movimento que ele deixa de fazer toda vez que toca um telefone aumentou a obesidade na Inglaterra. Então é o seguinte, hoje em dia a gente observa as crianças todas dentro de casa, paradas, em frente de um computador ou de um tablet. E isso daí tudo antigamente você tinha que pegar à noite e trazer para dentro de casa, ficava o dia inteiro correndo, brincando, na rua, com os amigos. Hoje em dia fica tudo dentro de casa, no quarto, na frente de um computador ou de uma televisão e isso daí tudo também influencia. Paralelo ao crescimento da obesidade, o que também aumentou foi o número de cirurgias bariátricas. No Brasil, este tipo de cirurgia aumentou 7,5% em 2016 em comparação com 2015. Os dados que são da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica também mostraram que foram mais de 100.500 pessoas que passaram por cirurgia de redução de estômago o ano passado no país. Hoje em dia a cirurgia já é inclusive autorizada por videolaparoscopia. Isso daí foi um grande aumento da incidência de pessoas que procuram para fazer a cirurgia porque sabem que é um procedimento menos invasivo, uma recuperação mais rápida e uma cirurgia mais segura. Os critérios de indicação atuais, IMC acima de 40, que é a obesidade mórbida. O IMC é o índice de massa corporal, é pegar o peso da pessoa em quilos, divide pela altura ao quadrado em metros. Então se for maior do que 40, existe indicação clara de cirurgia. Se tiver entre 35 e 40, mas a pessoa já tiver essas doenças que eu citei anteriormente, pressão, diabetes, colesterol, ela também tem indicação. Então com IMC entre 35 e 40 que já tem uma doença associada à obesidade. O cirurgião bariátrico ressalta que o Brasil é o segundo país que mais faz esta cirurgia no mundo. E que ainda há 3 milhões e meio de pessoas no país com indicação para fazer a bariátrica. No entanto, Dr. Kaiser Jr. ressalta que a cirurgia não é um milagre. É preciso respeitar as indicações e entender que o paciente também precisa colaborar para obter resultados positivos. É extremamente importante a pessoa entender que a cirurgia não é um milagre. A cirurgia não vai emagrecer ninguém. Eu falo para todos os meus pacientes, a cirurgia vai ajudar você a emagrecer. Se você fizer a sua parte, você vai ser beneficiado com a cirurgia. Fabiana Mingoni, para a Rede Vida de Televisão.